Olá meus amigos, fazendo um vídeo aqui para vocês, a gente vai agora aqui conhecer a cidade a cidadezinha né, de Kananara, cidade indígena no oeste da Austrália, quer dizer, Austrália ocidental né, em português eles falam Western Australia, interior, interior assim mesmo sabe, tem crocodilo, tem as cachoeiras e os lados mais lindos, vou filmar tudo para vocês eu estou há pouco tempo morando aqui, eu vim aqui, me mudei para cá por causa de uma oportunidade de trabalho pagando-se muito bem, e aí eu subi desse lugar aqui que é um mirante né, um lugar que você consegue ver, eu acho que eu estou no lugar certo vamos ver Kelly Snob Walking Track, estou no lugar certo, vou parcar aqui, vou estacionar, a gente usa a portuguesa, a palavra em português né, vou estacionar aqui e vou mostrar para vocês todo o trajeto, todo o trajeto, não deve ser longo né, eu fiquei sabendo que é uma escadaria que tem ali umas rampas, vamos descobrir juntos tá, vamos lá, a gente já fez isso antes juntos em outras praias, praias escondidas, praias bonitas escondidas que eu consegui te mostrar, então hoje não vai ser diferente tá, fica aí o carro e eu peguei meu óculos, peguei a minha chave de carro, tranquei e vamos lá, a gente normalmente começa lendo a placa de acesso, vamos ler o que essa aqui está dizendo, então Kelly Snob Walking Track, Kelly Snob é o nome do mirante né, tá dizendo que é um, these are those climb with steep sections, nossa, uma hora, eu não vim, eu tenho hat, mas tudo bem, tá bem cedo ainda, são seis da manhã, tá dizendo que é uma hora, eu acho que é é um quilômetro, é um quilômetro e duzentos metros, eu acho que é uma hora ida e volta, então não vai dar pra eu mostrar tudo pra vocês, eu devo mostrar sim, é, alguns trechos e devo mostrar alguns trechos da subida e quando tiver lá em cima, eu volto a falar com vocês e mostro tudo, tá, chegada e é isso aí, vamos lá, é aqui dizendo que pode trazer cachorro né, cachorro é permitido, mas tem que estar sempre na coleira, tá bom, então essas são as informações, estão aqui sobre os perigos né, de escorregar, de vou que vou, vamos lá, vamos pegar aqui um trecho juntos, só pra vocês terem uma ideia aqui, essa rocha aqui, toda essa montanha ela é cercada por essa rocha, aliás, a montanha é essa rocha, né, a trilha é fácil, como vocês podem ver, ela é bem marcada, ela é larga, então permite várias pessoas circularem, mas felizmente só tenho eu aqui agora e é assim que eu gosto, que aí eu filmo com mais liberdade, não preciso ficar desviando a minha câmera das pessoas. É bastante interessante que nessa subida dá pra ver a rocha, né, tem uma vista bem legal dessa rocha, bem de perto, ela, a trilha você vai cercada, né, por ela, vou registrar e aí 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 Não, that's okay Gente, eu parei aqui Que eu não consegui ir mais, tá? Eu tenho medo de altura E eu não sei se eu consigo subir mais Com uma Pessoa que também está aqui Visitando o local Ela faz a caminhada dela E ela sobe esse trecho Ela viu que eu Não estava me passando bem Ela falou, senta aí na escada Eu vou subir Vou fazer meu tour lá em cima E volto Se você precisar de ajuda Ou precisar Alguma companhia Se você quiser continuar a subir Não está longe Já é quase aqui É aqui, é o último step A última Para ver toda a montanha E eu realmente Eu tenho medo de me sentir mal Eu sei que eu não vou Eu não corro nenhum perigo aqui Aqui é bem cercado É tudo bem seguro Mas só o fato de Eu acho que já tenho Uma boa vista Que me desculpe Talvez eu não consiga Filmar lá de cima Eu devo tentar Um outro dia Quem sabe Não vai acontecer nada Comigo, eu sei Mas eu tenho medo Eu já sonhei fazendo isso E eu não me sentia muito bem No filme No sonho Mas a vista já é ali Seria o topo É a escada Dá para ver É bem seguro Está vendo? Mas eu sinceramente Não sei se eu consigo Eu não estou aparamentada Sabe? Mas também não preciso Estar aparamentada Tirando as fotos Daqui mesmo Acho que já deu Para mostrar bastante Né? Agora eu vou fazer Reels Depois de ter amarelado O último lance Da subida Agora é hora de voltar Né? Terra firme Já comecei a descer aqui Mostrar para vocês Um pouquinho Da descida Não é Esse bicho De sete cabeças Né? Tem essas barras aqui Tem muita segurança É E acabei de encontrar Uma pessoa que trabalha Ela trabalha com Socorrendo pessoas Né? E ela estava aqui Eu não sei se é mandatório Que ela venha Para esse lado aqui Para Para de repente Ela faz ronda aqui Nessa área Eu realmente não sei Mas A verdade é que É bem seguro aqui Então você Só tem que tomar cuidado Mesmo de escorregar Né? Se você se escorregar Estiver sozinho Você pode de repente Demorar a ter socorro Bom Você tem que ligar Se você estiver consciente Né? Você pode ligar É isso aí Pessoal do canal Laura na Austrália YouTube Espero que vocês Estejam acompanhando As nossas publicações Já tem bastante conteúdo O canal não é velho É um canal novo Mas já tem bastante coisa Estamos crescendo Precisamos de vocês Para continuar crescendo Não seja essa pessoa Que só assista o vídeo E Depois Nunca mais Né? Claro Você só vai voltar Se você gostar Mas o que eu quero dizer É Dá o seu likezinho Se você não gostou Também Põe lá Para baixo Né? A setinha lá A mãozinha Para baixo De negativo Mas A gente precisa saber A sua opinião Né? Comente Se você gostou muito Compartilhe Se você é uma pessoa Que quer Vir para a Austrália Sonha em vir para a Austrália Conte conosco Siga nossos canais Quando eu digo Siga nossos canais Não é só YouTube Nós temos Instagram Facebook Nós temos grupos Fechados Nós temos TikTok E rádio O website Está ficando pronto Vai ter Muito mais coisa Então Não deixe De nos seguir Tá? Estamos aí Fazendo parcerias Com outras Pessoas Que trazem Pessoas Com outros Bores Que eles falam Com outras Companhias Que trazem Pessoas Para a Austrália Então são agentes De imigração Pessoas com passagem Aérea É Dá para traçar Um plano aí Bonitinho Para você Já vai Se informando Do que é preciso Já vai se informando Do que a gente já faz E Como que a gente Pode te ajudar Faça perguntas Tire suas dúvidas Mande para nós No direct Lá Pelo Instagram E aí Eu mesmo Bato um papo Com você Tá bom? Então não deixe De seguir Não perca Essa oportunidade Não deixe O seu sonho Morrer Ok? Agora é voltar E tomar meu café Porque eu vim Muito cedinho Para cá Porque o sol Fica muito quente Então estou voltando Descendo Então tem um percurso Que você faz de carro Depois você tem que Fazer a trilha Claro andando Então todo o registro Foi feito Da minha subida Próxima Gravação Acredito que será Numa cachoeira Eu passo o nome Tudo direitinho Para vocês Um abraço Meus amores E amores Do canal Laura Para nós Tchau Tchau